E o projeto de lei que isenta o ISS das empresas do transporte coletivo, daí vem a votação daqui a pouco na Câmara de Vereadores de Rio Branco. O repórter Adailson Oliveira está no plenário e nos traz mais informações. Boa noite Adailson, será que teremos votação hoje sem brigas Adailson? Boa noite Mara Rocha, ao que tudo indica vai ser uma sessão tranquila nessa sexta-feira. Esse aqui é o local da confusão da terça-feira, só que hoje todos os seguranças da Assembleia Legislativa e também da Câmara foram convocados. Aqui tem seis, na entrada da Assembleia Legislativa também tem um outro grupo que inclusive está com um detector de metal para evitar que as pessoas entrem com qualquer tipo na última terça-feira e entraram com o megafone. Agora vão tentar evitar que haja algum tipo de confusão. Nós vamos mostrar agora aqui no plenário, os vereadores estão começando a chegar, possivelmente essa sessão deve começar às nove horas da noite e o vereador Rabelo Góes, que é talvez o vereador mais esperado hoje, também já chegou. Ele está com o projeto de isenção dos impostos das empresas do transporte coletivo. Ele pediu vistas ao processo, levou na terça-feira e hoje a Câmara pediu uma sessão extraordinária para votar. Ele trouxe o projeto e está se esperando se ele vai votar a favor ou contra. Lembrando que na semana passada, na terça-feira, ele já tinha dito que votaria contra a isenção dos impostos, que as empresas não vão pagar só esse ano 5 milhões de reais de ISS. Agora nos bastidores o que rola é o seguinte, houve uma bronca aí para a turma do prefeito Marcos Alexandre. São 17 vereadores na Câmara e 14 são da base de apoio e eles ainda não conseguiram aprovar um projeto e olha que esse projeto está há 40 dias na Câmara. Então vamos esperar o que vai acontecer hoje, com certeza o projeto vai ser aprovado, porque o prefeito tem a ampla maioria, mas os detalhes eu volto na segunda-feira para contar para você. Volta com você, Mara. Mara.